Irmãos, eu quero convidá-los a ler capítulo 5 de Efésios, onde nós estamos meditando. Palavra de Deus, eu vou ler com a participação da congregação, vamos ler, eu leio o primeiro versículo, os irmãos do segundo, e assim por diante, amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, que trabalhe em amor, como também Cristo nos amou, e se pregou a si mesmo como nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suado. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem fortesas, nem maldurices, nem chocadices, nem não morrem, mas antes a ação de graça. Porque pensa bem isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e de justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até misericórdia é torpe. Amém? Meus amados irmãos, a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, é uma das cartas mais célebres do Novo Testamento, uma das epístolas mais célebres do Novo Testamento. Então é isso, onde o apóstolo São Paulo escreve a igreja aos Efésios para falar-lhes de verdades espirituais, verdades celestiais e da nova forma de vida que nós assumimos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e nascemos de novo. A epístola de Paulo aos Efésios é cognominada de o Evangelho das Regiões Celestiais. Trata de assuntos profundos, não é isso? De grande edificação e revelação para o povo de Deus, que é a igreja, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos meditando justamente sobre a primeira parte do primeiro versículo, onde o apóstolo São Paulo nos exorta, não é isso? E nos ensina a imitar a Deus, como filhos de Deus que somos, imitar ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Deus, eu disse e falei aqui em um estudo anterior, quando me indiciava meditando neste texto, que o que o apóstolo está falando não é uma opção, senão que é o verbo estado imperativo. É uma ordem, é uma determinação divina, direcionada a todos aqueles que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos imitar ao nosso Pai. Amém, meus irmãos? Como todo filho biológico, tem sempre não só uma aparência física, mas muitas vezes possui certos rasgos na personalidade, no caráter, que temperamento, que muitas vezes são herdados dos seus pais. Imagine um filho de Deus, a quem o Senhor, a quem o Espírito Santo operou o novo nascimento e transformou em uma nova criatura, fez dele uma nova criatura, porque o Evangelho não é uma reforma, o Evangelho não é um transplante, o Evangelho é uma nova vida. Porque está escrito que nós fomos feitos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez e não fez novo. Quando Paulo diz que nós fomos feitos uma nova criatura, está significando que nós espiritualmente nascemos de novo, e somos uma nova pessoa, de forma que a filiação infere a necessidade de imitação, sendo inútil alguém assumir o título de filho, se não se assemelha ao seu Pai. Se na vida física, muitas vezes as pessoas dizem, e até tem sido um motivo de desconfiança de maridos, não é isso? Quando diz assim, esse filho não tem nada de mim, não parece comigo. E as pessoas até fazem esse tipo de crítica e censura, não é? Parece não ser filho dele. Imaginem, meus irmãos, um filho de Deus, que nasceu de novo, que foi feito uma nova criatura. Amém? Adam Clark, ele diz, é natural que os filhos imitem aos seus pais. O alvo constante deles é aprender de seus progenitores, copiando-os em todas as coisas. Portanto, se somos filhos de Deus, demonstremos esse amor a nosso Pai Celeste, e imitemos todas as suas perfeições morais, adquirindo a atitude mental que havia em Jesus. Amém? Então, o primeiro versículo, Paulo diz, serem, pois, imitadores de quem, irmãos? Amados de Deus, como quem? Como filhos? Amados. Como filhos amados, não é? Imitar a Deus como filhos amados. O Evangelho nos convida, não nos convida a ser seguidores, mas a ser imitadores. Nós falamos no culto anterior, eu não estudo anterior, que muitos seguiram a Jesus, mas não serviam ao Senhor. E foi grande a decepção quando vieram os primeiros ataques, quando vieram as primeiras investidas da parte de Satanás. Quando o diabo os cercou e os atacou, eles não resistiram ao ataque e fugiram da presença do Senhor. Mas aquele que imita a Deus, pode vir o que vier, ele resiste em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós citamos em um dos estudos uma pergunta, Deus sendo perfeito como é? É onipotente, onisciente, onipresente como ele é. É possível um homem imitar ao seu Pai Celestial, imitar a Deus? E nós falamos que alguns atributos, seria injusto o apóstolo São Paulo falar de forma impositiva, impositiva, que nós devemos como filhos imitar ao Pai Celestial, se isso não fosse possível. Então ele estaria exigindo uma, fazendo uma exigência que é impossível do ponto de vista humana, não é isso assumir, cumprir, mas é preciso que compreendamos a palavra de Deus na sua interesse, na sua plenitude, para compreender que aqueles aspectos da vida moral, é, nesse aspecto que o apóstolo está dizendo de que nós devemos imitar, porque não podemos, é claro, imitar naqueles aspectos que são intrínsecos à própria natureza de Deus. Deus, há virtudes, há características, há atributos que são inerentes à natureza divina, e são atributos que fazem de Deus, Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém! Fazem de Deus, Deus. Uma vez, quando trabalhava na vida profissional aí fora, alguém, um colega, disse assim, você me pode definir Deus? Você sabe como foi que Deus surgiu? Eu disse, se eu soubesse e eu tivesse a capacidade de definir a Deus, eu não serviria a este Deus, porque eu não estou disposto a servir a um Deus que eu possa definir nas minhas palavras. Mas eu adoro a este Deus justamente porque ele é infinito, é incomensurável, é incompreensível a mente humana, e é por isso que ele é Deus, amém, irmãos? Ele é Deus porque a nossa mente não alcança. Não é um Deus que eu ando com ele pendurado no pescoço, não é um Deus que eu posso colocar ele na cadeira, não é um Deus que eu posso fazer ele de madeira ou de gêncio e colocar velas e flores debaixo dele. Não, Senhor, Moisés, como sabe o homem do Novo e do Velho Testamento, ele quis medir a dimensão de Deus e ele viu que Deus é infinito e que nem a eternidade pode medir-lo. No Salmo 90, Moisés faz ver que a eternidade cabe dentro de Deus e não Deus dentro da eternidade. Então, é claro que imitar a um Deus dessa natureza, nessas dimensões que nós não podemos comensurar, medir, contar, se torna impossível. Mas é possível naqueles aspectos que Deus comparte com a nossa natureza através do Evangelho. Quem diz amém, irmãos? Amém! Aqueles atributos que são atributos que eu disse no outro estudo, comunicáveis, que Deus pode compartilhar conosco e assim como há atributos que fazem de Deus, Deus, esses atributos comunicáveis são atributos que fazem de nós, filhos de Deus. Amém! E que sem eles, jamais poderemos dizer que somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas é justamente esses atributos que nos distinguem como filhos de Deus. Eu citei na vez anterior, quando estava ministrando, e é tão interessante que gostaria de repetir, quando Alexandre Magno descobriu a um soldado covarde do seu exército, que se chamava Alexandre também, ele lhe disse, renuncie a sua covardia ou renuncie seu nome. Quem leva o nome, quem leva o nome de César, tem que ser o outro César. Quem leva o nome de Deus, tem que manifestar as virtudes do Deus, Criador de todas as coisas. Amém! Então, eu citei aqui na vez anterior, no estudo anterior, dois atributos comunicáveis que Deus faz questão que nós o tenhamos. E recebemos através da salvação. Primeiro, a santidade, não é a santidade, eu falei aos irmãos que são comunicáveis porque são de natureza moral, não é isso? São atributos que tornam possível a nossa comunicação com Deus. A Bíblia diz, a Mós 3 e 3 diz assim, andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, há atributos que nos tornam possível, ou tornam possível a nossa relação de comunhão com Deus. E que sem eles, jamais seria possível nos relacionar com Deus. E se tem um atributo que nos dá condição para que nos relacionemos com Deus, é a santidade. O autor aos hebreus diz, sem a santificação, quer que ele diz irmão? Ninguém verá ao Senhor. Sem a santificação, ninguém pode se relacionar com Deus. Por isso está escrito, Pedro citando o texto do Antigo Testamento, do Pentateu, que ele diz, por quanto escrito está, serem santos, porque eu sou santo. Amém? O pecado é a parede, o obstáculo que impede a nossa comunhão com Deus. Está escrito em 59, parece que 59 de Isaías, e versículo 2, quando o profeta, Deus através do profeta diz, os vossos pecados, ele diz ajudar, fazem separação entre vós e o vosso e o vosso Deus. Não é isso? A impureza, uma vida comprometida com o pecado, impede a comunhão do homem com Deus. Para que haja comunhão, relação espiritual, é preciso que se viva uma vida de santidade. Depois eu falei da justiça. Não é isso? Onde o salmista fala da justiça, que a justiça é a base no trono de Deus. E como nós fomos justificados por Cristo, quando aceitamos a Jesus, então a nossa vida passou a ser uma vida de justiça. Uma vida, a justiça de Cristo foi atribuída a nós como um mérito conquistado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quem diz amém, irmãos? Nós não merecíamos, nós não éramos justiça. Eu disse que a salvação, ela se expressa sobre três experiências que se dão simultâneas e que se separam para a melhor compreensão teológica do texto das Sagradas Escrituras, que é a santificação, a regeneração e a justiça, enfim, e a justificação. E é através da salvação, do novo nascimento, da fé em Cristo, como está escrito na Epístola aos Romanos, que nós recebemos a justiça. Somos justificados por Cristo, pela fé. Amém, irmãos? É como se nós tivéssemos uma dívida, e era isso, impagável diante de Deus. Mas, graças a Deus, que quando nós fomos adotados como filhos de Deus, Deus transferiu do saldo de Jesus, da justiça de Cristo, e creditou na nossa conta devedora. Quem diz amém, irmãos? Creditou na nossa conta devedora. E me reportam ao tempo que eu fui bancário, eu fui, uma das funções que assumi o banco, fui caixa. Cheguei um tempo a ser tesoureiro, e outro tempo a administrar as contas dos clientes, que naquele tempo chamava chefe de atendimento. E eu me lembro que todas as segunda-feiras, não é isso? Após o fim de semana de bares, de bebida, e de tantas coisas que o mundo pratica, o gerente me pedia a listagem para ver quais eram os cheques que estavam sem fundo. E quando se tratava de um empresário, ou filho dele, ele dizia, não devolva, credite da conta da empresa na conta pessoal dele. E eu usava um modelo que ainda me lembro, que era o modelo 45. E batia a inscrição de que estava creditando na conta da empresa, tendo em vista que não se encontrava saldo para cobrir aquele cheque. Jesus fez assim, Deus fez assim conosco. Amém, irmãos? Ele pegou o modelo eterno, e creditou na nossa conta, e nós fomos declarados justos diante de Deus, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, há um terceiro atributo que quero mostrar à luz das Escrituras que Deus imparte, e que nós devemos imitar a Deus, o nosso Pai, neste aspecto também. Amém. O terceiro atributo é a bondade de Deus. A bondade de Deus. O salmista Davi conhecia esta virtude. Por isso ele escreveu, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8, a primeira parte, não vamos ler porque eu já citei. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Quem confirma comigo, diga amém, irmãos. Quem acha aqui que Deus é bom, irmãos, Ele é bom demais. Amém. Por isso o salmista diz também, louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Não é? Ele não é bom só agora. Ele é bom amanhã, é bom depois, pois e será bom por toda a eternidade. Amém? Ele será bom. Agora, desde os primórdios da história do homem, que a Bíblia sabe muito bem, que essa ideia que há na cabeça da sociedade hoje, de que o homem, ele vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Quantas vezes a gente escuta a mídia dizendo que o homem está melhorando, está progressando, vai melhorar. É uma ilusão. É uma utopia. Porque a nossa Bíblia diz que o homem vai piorar. Não é? Eu me lembro quando houve uma olimpíada e um atleta de natação, um atleta americano, ele alcançou top das medalhas. Ele foi quem mais ganhou na história daquela competição, as medalhas. Eu esqueço o nome dele agora. E a imprensa, eu vi quando a imprensa diz que, dizia que ele era a demonstração da perfeição máxima que o homem podia chegar. Poucos dias depois, ele retornou aos Estados Unidos e foi preso com vários quilos de cocaína na mala do seu carro. A perfeição do homem. Ele é o modelo de homem perfeito. Foi o que nos disseram. O homem não é perfeito, irmãos. O homem não é perfeito. Nós não somos bonzinhos. A diferença é Cristo em nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu vi uma vez tantos elogios sobre o mundo que eu me incomodei. E eu disse, sabe por que essa pessoa é boa? Porque Jesus salvou ela. Não é, irmãos? Porque Jesus salvou ela. A natureza do homem, Paulo mesmo disse, disse assim, miserável homem que sou, que me livrará deste corpo de morte. Ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, graças a Deus que nos dá a vitória. Às vezes eu faço umas comparações engraçadas, mas aí é verdade. Às vezes quando eu vejo, eu levo aquela passagem de Moisés com a vara na mão. Enquanto a vara estava na mão, ele abriu o mar vermelho, ele feriu a rocha e saiu água. Ele tocou na terra do Egito, se transformou em púlga e tocou nas águas do Egito, se tornou sangue. Ele abriu o mar vermelho, mas quando Moisés soltou a vara, o que foi que aconteceu? Foi que ela virou, irmãos. Uma serpente. O homem, por mais crente que seja, ele pode ser pastor, pode ser o que for. Enquanto ele está na mão de Deus, ele é de bênção. Mas se ele sair da mão de Deus, ele vira uma cobra, irmãos. Ele vira uma cobra. Não é? Eu estava, a semana passada, me parece, estudando a Bíblia com a convenção e dizendo assim, veja que ilusão. Deus diz a ele em Ezequiel, capítulo 28, diz que ele foi perfeito desde o momento que nasceu, até o dia que se achou iniquidade no teu coração. Por quê? Porque ele fez uma divisão no reino celestial. Ele saiu, diz o texto, que ele saiu fazendo o seu comércio, ou seja, conversando, conversando, conversando no ouvido dos anjos até que remelou-se com uma parte dos anjos. Eu disse, tu eras perfeito desde o dia que nasceu, mas até o dia que foi achado iniquidade em ti. Não é? Às vezes minha esposa, ela tem o hábito de dizer assim, fulano é de confiança, eu digo, até que for confiado. Me entendem, irmãos? Fulano é de confiança, eu digo, até o dia que for confiado. Porque a natureza do homem, a Bíblia diz que ela é má desde o dia que nasce, ela já é enfedrada, ela já é gerada no ventre, na madre da mãe, má, perversa. Me entendem, irmãos? Ela já é gerada má, perversa. Essa de que tem pessoas que, antigamente, quando a gente perguntava a um candidato ao batismo, perguntava assim, por que você quer se batizar? Aí ele dizia, aí depois a gente perguntava, você aceitou a Jesus quando? Ele disse, não, eu já nasci crente. E não existe isso, porque Deus não tem neto, Deus tem filho. O que faz o homem nascer de novo é o poder do evangélico. Ninguém nasce crente, pode nascer até em um lar evangélico, evangélico, mas a decisão ele vai tomar no decorrer da sua vida, da sua caminhada. Ele vai preferir seguir ao Senhor, e é isso que o faz crente. De forma que o homem nasce, irmãos. Desde os primórdios da história do homem, a Bíblia revela que ele é detentor de uma natureza má, por cujo motivo Deus decidiu destruir o mundo. Veja o que dizem Gênesis, capítulo 6 e o versículo 5. Gênesis, capítulo 6 e versículo 5. Muito fácil, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6 e o versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Deus viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o que, irmãos? Somar continuamente, continuamente má. Era continuamente má. No capítulo 8 e versículo 21, de Gênesis 8 e 21, nós lemos assim, 8 e 21, nos acompanham. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Não tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Por quê, irmãos? A imaginação do coração do homem é o quê? É má. Desde o quê, irmão? Desde o quê, irmão? Desde o quê, irmão? Desde o quê, irmão? A sua meninice. A Bíblia me diz, o homem é a si mesmo. Desde o moço está sempre inclinado para o mal. Então, o homem nasce bom ou nasce mal? Nasce mal. Não é? Ele nasce mal. Veja o que diz o Salmo 51 e o versículo 5. Salmo 51 e o versículo 5. Salmo 51 e o versículo 5. Nos diz assim, a oração do salmista. 51 e versículo 5. Eis que em iniquidade, diz Davi, fui o quê? Formado. Formado. Fui feito já com a semente lá da iniquidade. E em pecado. Quer que diz mais? Que concebeu minha mãe. Então, veja que ele diz que em iniquidade ele foi formado. E em pecado concebeu a sua mãe. Aí eu pergunto aos irmãos, o homem nasce bom ou nasce mal? Nasce mal. A natureza do homem é má. Agora, o que é que Deus quer fazer? Deus quer que nós sejamos iguais a ele. E Deus é bom. E o que é que ele faz? Ele dá daquela bondade a nós através do evangelho. Amém? Através do evangelho. Eu conheço, irmãos, homens que foram mal na vida pré-igressa. E chegaram a experimentar uma transformação tão grande, que chegaram depois a ser pastores no sertão do nosso estado. E todos nós sabemos que não foi a prisão que transformou eles. Foi lá na prisão onde eles receberam a Jesus como salvador. Aleluia! Há poucos vezes eu estive em uma cidade e fui abraçado por um homem desse. É um homem que manifesta um carinho, um amor. Durante o tempo que eu era muito jovem, pregava o evangelho onde era antigamente a detenção. E aquele homem frequentava os cultos ali. Eu já cooperava na vista pequena lá na campanha em Jato de São Paulo. E o culto ali na detenção foi um culto dirigido. E eu estava sempre ali na terça-feira pregando no pátio. Eles davam liberdade àqueles presidiários para que fossem participar do culto. E ali estava um homem que tinha dezenas de mortos. E aquele homem um dia ouviu três irmãs, duas irmãs pregando o evangelho na porta, na grade onde ele estava aprisionado. E ele ouviu o evangelho daquelas duas irmãs que vieram lá do coque. A campanha foi, nos domingos, ia evangelizar. E ele ouviu o evangelho. E aceitou a Jesus. E depois as irmãs levaram a Bíblia e deram a ele para que ele desse. E quando aquele homem se deparou com a Bíblia, ele experimentou uma transformação na vida dele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem começou, ele tinha a barba muito grande, começou a afeitar-se, a ser um homem, a higienizar-se, a cuidar-se. E vendia, fazia aqueles barquinhos de madeira e pentes, e vendia. E assim foi comprando roupas. E com o tempo, pela mudança, transformação que ele experimentou, ele recebeu aquelas saídas para ir ao culto lá no coque, onde estavam as irmãs que evangelizaram a ele. E ele começou a receber liberdade para ir à escola dominical, o culto à noite, e ali conheceu uma moça, e se comprometeu com ela, e depois casou com aquela jovem, até que a sua liberdade, não é? O seu período de prisão foi, quem conhece da lei, sabe explicar melhor, foi reduzindo pelo bom comportamento, e ele recebeu a liberdade. Ele foi embora para o sertão de onde ele era. E um dia, eu não vi mais. Depois fui para o campo missionário, e quando eu retornei do campo missionário, já era pastor em São Lourenço da Mata, e o pastor João Fernandes sempre me convidava para pregar em trabalhos jovens e de obreiros, em trabalhos cruzados lá em Petrolina, e eu ia. E um dia, eu estou almoçando na mesa do pastor, o pastor João Fernandes, e quando terminamos de comer, um dia cálido, quente, aquele cidadão, um pouco mais baixo do que eu, ele veio em minha direção, e me abraçou, quando ele me encontra, ele me abraça muito, é capaz de não me deixar sair, para fazer o que eu quero sair, como agora, ele está bem velho, e ele me abraçou, e disse assim, eu lhe conheço desde 16 anos, ele disse, a mim? Sim, eu conheço o senhor de 16 anos, o senhor pregou a mim com 16 anos, é verdade, irmão, irmão, ele disse, na casa de detenção, eu disse, meu Deus, é irmão laranjeira, ele disse, sou eu mesmo, eu disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? ele disse, eu sou ministro da igreja, sou auxiliar do pastor João Fernandes, em uma vida, aqui, perto de Petrolina, eu cuido daquelas ovelhas, do pastor João Fernandes ali, e depois eu assumi a presidência, tive o privilégio, de colocá-lo em outra cidade, e depois em outra cidade, e no meu período de tempo, na primeira dezena de anos, ele se jubilou, e hoje está residindo nesta cidade, e eu o encontrei ali, e sempre pergunto por ele, é o pastor, aí perguntei ao pastor, como é que está falando? Como é que está? Irmão Antônio? Como vai, irmão Antônio? O novo nome, porque laranjeira, é o vulgo dele, como é que ele vai? Ele disse assim, é um homem manso, um homem maravilhoso, um homem amigo, meus amados irmãos, Deus tirou aquela maldade, aquele transformador, com aquela fera, em um homem justo, em um homem santo, porque Deus coloca a sua maldade, no coração do homem, quando este aceita, Jesus, e nasce de novo, só o evangelho, pode transformar o anjo, pode transformar uma fera, em um anjo, amém meus irmãos? Pode transformar uma fera, em um anjo, porque vocês sabem muito bem, que a cadeia, não transforma ninguém, a cadeia, não transforma ninguém, mas o evangelho, tem entrado lá, e tem transformado vidas, tem transformado vidas, porque Deus coloca a sua bondade, Deus imparte, este atributo, ao homem gerado, como uma índole, ainda que seja amar, e perversa, ao receber, a palavra do evangelho, Deus, transforma, a vida, dele, quem diz amém irmãos? Ninguém se gabe, dizendo eu sou um bonzinho, não senhor, nós não somos bonzinhos irmão, a nossa natureza, é má, a tendência nossa, é para o mal, mas a diferença, é porque Jesus, está em nós, o evangelho, está na nossa vida, amém, e está em nós, abra a Bíblia, leia Romanos, Romanos capítulo 2, o versículo 4, de Romanos, Romanos capítulo 2, e o versículo 4, meus irmãos, nos diz assim, ou desprezas tu, as riquezas da sua, benignidade, a versão atualizada, quem tiver uma versão atualizada, e diz assim, ou desprezas a riqueza, da sua bondade, e tolerância, e longa animidade, ignorando que a bondade de Deus, é a que conduz ao arrependimento, amém, meus irmãos? nós não podemos, nós não podemos desprezar, quando aceitamos a Cristo, a riqueza, da bondade, de Deus, quem diz amém? amém, e tolerância, e longa animidade, e ignorando que a bondade de Deus, é o que conduz ao arrependimento, foi a bondade de Deus, que nos levou ao arrependimento, sim ou não irmãos? quem merecia aqui, ser crente, ser salvo, ser uma nova criatura, ninguém irmãos, ninguém, nem o senhor pastor, nem eu irmãos, nós não merecíamos, eu, quando eu aceitei a Cristo, meus pais, já faziam quatro meses, que tinham aceitado, e eu tinha treze anos, mas eu já tinha, a maldade, as coisas lá dentro de mim, e eu disse a minha mãe, não vou ser crente, eu quero gozar as coisas, desta vida, e eu disse a ela, que queria, que queria fumar, que queria beber, mas os olhos de Deus, estavam em cima de mim, e quando eu cheguei, naquele dia, que meus pais, aceitaram a Cristo, na casa de uns amigos dele, onde eu estava hospedado, eles ficaram na casa, do meu tio, que era presbítero, e retornaram no dia seguinte, mas eu continuei, que era férias, no ano escolar, e eles eram amigos, dos meus pais, desde o tempo anterior, quando eu vivia lá, em Tibaúba, e eles eram comerciantes, como o meu pai, e eu fiquei, na casa dele, e a esposa dele, a gente chamava, daquele cidadão, chamava o Zezé, e quando eu cheguei, ela já sabia, que mamãe tinha lido, que ia ser crente, como naquele tempo, éramos oito filhos, e meu pai e ela, dez pessoas, e quando, ela chegou, quando eu cheguei, ela perguntou a mim, e aí, você é crente agora? eu disse, nem sou, e nem você, porque eu não quero ser crente, ela disse assim, uma coisa, me diz, que você vai ser crente, e essa coisa, me diz, que você vai ser, pastor, desta igreja, e essa coisa, me diz, que você vai casar, com a filha, de um pastor, desta igreja, menino, menino de treze anos, irmãos, mas, a bondade de Deus, estava me olhando, de cima, para baixo, e Deus estava dizendo, é você que eu quero, é você que eu vou salvar, é você que eu vou chamar, é você que eu vou fazer, uma obra grande, na sua vida, e quatro dias, e quatro meses, depois, eu estava, com a bíblia, o novo testamento, dos meus pais, que, éramos tão pobres, que era a única bíblia, naquele momento, que tinha em casa, um novo testamento, dos gineões internacionais, bilingüe, uma coluna em inglês, e outra em português, e eu peguei, meus pais saíram, com meus irmãos, para comprar, o material escolar, e eu peguei, aquele novo testamento, comecei a ler, e justo-lhe sobre a morte, o juízo de Cristo, e a morte, quando livrada, pai, tudo consumado está, em tuas mãos, entrega o meu espírito, e foi ali, que eu ouvi, uma voz, que deu a impressão, que saia de dentro, mas ele falava a mim, e disse, meu filho, eu fiz, isto por você, e você, o que faz, agora? e eu caí de joelhos, ali mesmo, e orei a Deus, e aceitei a Jesus, sozinho, e disse, Senhor, eu quero ser crente, e eu vou te servir, até o fim da minha vida, e até hoje, Jesus tem me guardado, quatro meses depois, eu fui batizado, com o Espírito Santo, e quando eu fui batizado, com o Espírito Santo, a dirigente, Mãe Josefa da Vila, que viveu um tempo, ela viu, quando o céu se rasgou, e um anjo veio, me entregou uma Bíblia, grande de ouro, e ela disse para mim, menino, ministério, menino, ministério grande, vi, se tu for fiel, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus realizou, é a bondade de Deus, é a bondade de Deus, e Paulo está dizendo, vocês rejeitam essa bondade, vocês rejeitam essa bondade, que vos envolva um arrependimento, nós estamos aqui, por causa dessa bondade, que é o atributo divino, que Deus quer colocar em nós, que diz amém, porque nossa natureza, irmão, não é assim, se a gente sair da mão de Deus, às vezes se diz assim, mas ele é um homem de Deus, era, até o momento, que pecou, que Lúcio foi assim, tu eras perfeito, até, e tem mais uma coisa, irmão, não precisou nem ele dividir usando, foi só ele, pensar, a iniquidade foi encontrada, dentro de ti, porque nós estamos tratando, com Deus, que vê diferente, dos homens, irmãos, os homens, vê a prática, Deus vê a intenção, entendeu, Deus vê o mal da gente, antes que a gente pratique, irmão, antes que a gente pratique, porque foi o que ele viu em Lúcio, foi o que ele viu em Lúcio, de forma que, Paulo diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, Deus nos tolera, quem acha que Deus nos tolera aqui, irmãos, Deus tolera, Deus solero e perfeito, como nós somos, e longa animidade, ignorando, que a bondade de Deus, é quem conduz, é quem conduz ao arrependimento, ao sermos gerados, de novo, pelo Espírito Santo, e a palavra, se instala, numa batalha, em que o Espírito Santo, toma o domínio, da nossa vida, se permitirmos, e tira de nós, a maldade, e gera o que em nós, a bondade, como característica, do fruto, do Espírito, ele diz amém, irmãos, leia Gálatas 5,22, Gálatas 5,22, o apóstolo São Paulo, mais uma vez, diz, o versículo 16, diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, a compulsência, da carne, porque a carne, cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, e estes, opõem-se, um mal, para que não faças, o que? Mas se sois, guiados pelo Espírito, não estás, debaixo de que? Da lei, não é? O apóstolo está dizendo, que quando nós aceitamos a Cristo, se instaura uma guerra, uma batalha, dentro de nós, o Espírito Santo, começa a combater, a carne, e carne, aí, não é, sabe-se, não são, os tecidos, que cobrem, o nosso corpo, o nosso músculo, não Senhor, carne, aí, é a velha, natureza, a tendência, que o homem, no pecado, tem, para o que é mau, para o pecado, o Espírito Santo, começa, a lutar, dentro de nós, digo, porém, andar em Espírito, se nós, permitimos, ser guiados, pelo Espírito, o Espírito Santo, vai moldando, a nossa vida, vai tirando, o caráter, do pai velho, que era o diabo, e fazendo, brotar em nós, pelo Espírito Santo, o caráter, do nosso novo pai, que é o pai celestial, Jesus disse, a um grupo de religiosos, vós sois filhos, do diabo, que é mentiroso, desde o começo, assim como ele é, são vocês, mas a nós, que aceitamos, o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo, encontra o nosso interior, sujo, varre a sujeira, estabelece, o seu trono, dentro de nós, e começa a trabalhar, e começa a transformar, e é por isso, que alguém diz assim, rapaz, tu mudaste muito, estás parecendo, com um pastor, não é nós não, é o Espírito Santo, que começa a mudar, começa a trabalhar, lá no nosso interior, e nos encher, do fruto, do caráter, do Deus, do caráter, de Cristo, e o apóstolo diz aqui, mas o fruto, do Espírito é, o que irmão? Repita comigo, versículo 20, e 2, mas o fruto, do Espírito é, o que? Amor, caridade, que é o amor, em algumas versões, com o amor, depois o que? Gozo, em outras versões, diz alegria, mas esse gozo aqui, é diferente daquela, alegria natural, que a gente tem, não é? Quando se escuta, um palhaço falar, se ri também, e diz, o Lando está alegre, quando se recebe dinheiro, quem não sente alegria? quando está com saúde, vai viajar, para rever os parentes, quem não sente alegria? Só que gozo aqui, é uma alegria, que o Espírito Santo, coloca dentro de nós, que mesmo na doença, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, o crente é alegre, não é alegre, porque o Espírito Santo, está dentro dele, e é como uma força, motor, é um dínamo, que gera o gozo, a alegria dentro dele, aí o apóstolo diz, mas o fruto do Espírito, é caridade, gozo, paz, longa de, midade, depois o que? Pernilidade, depois o que? Bondade, diga bondade, bondade, é o Espírito Santo, que gera em nós, a partir do momento, que ele começa a dominar, a nossa vida, quem diz amém? Então, ao sermos gerados de novo, o Espírito Santo, começa, a gerar em nós, esta, alegria, e essa bondade, que há no Pai Celestial, amém? Irmãos, a nossa vitória, está em permanecer em Cristo, quem diz amém? Uma vez, eu estava ministrando aqui, aos pastores, aos obreiros, em geral, e falei, da jumenta, a jumentinha, que Jesus, o jumentinho, que Jesus tomou, ele disse, ao discípulo, inclusive, na vila, ou povoado, adianta, encontra a lei, um evangelho diz, a jumenta com o jumentinho, outro evangelho diz, só o jumentinho, que há evangelistas, que são mais precisos, como Marcos, não é? Ele vai direto, ao foco, do assunto, e Jesus, ninguém estava vendo, mas Jesus sabia, amém irmãos? Jesus sabia, Jesus conhecia a gente, irmão, nós éramos, esse jumento, esse jumentinho, e Jesus mandou, o nosso encontro, ele disse assim, o jumento, em que, o jumentinho, em que, ninguém subiu, ainda dele, montou nele, um jumento, quando ninguém montou, irmão, é o que? É? 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 Olha o que está aqui na mesa, é bravo, irmão, é bravo, você bota a mão em cima dele, pá, com isso, é assim ou não, irmão? Eu conheço isso, porque eu vivi no interior, e meu pai tinha uma mercearia muito grande, que vendia, na Argentina se diz polirrubro, vende todo tipo de produto, de lenha, comprimido, bolo, café, querosene, cabão, lenha, tinta, fubá, vendia de tudo, quem fosse lá, porque naquele tempo, um tempo um pouquinho antes, tinha aqueles funcionários, que chamavam a Creto Este, que comprava fiado, e eu tinha que ter de tudo, para o camarada não sair e comprar do outro lado, e eu tinha de tudo, até manga vendia, frutas, e aqueles carvão, e os matutos chegavam, com aquela fileira de jumento, 10, 12 jumentos, e um dia, eu fui brincar, irmão, com o jumento, vejam como é menino, e quando eu fui brincar com ele, a corda dele se enroscou em mim, e ele saiu correndo, me arrastando, e meu pai era muito valente, saltou o balcão, com a peixeira, de 20 polegadas assim, e saiu correndo atrás, e cortou a corda, se não me matava, e o maduto disse assim, seu menino, é que o jumento, não foi amansado ainda, o jumento, como é que se diz com ele, quando não está ainda amansado, não está amansado ainda, mas o interessante, é que aquele jumento, não tinha sido amansado, e levo para Jesus, Jesus bota, os discípulos botam, uns tapetes em cima dele, e Jesus monta nele, eu e você, éramos esses jureiros, só que quem montou, foi Jesus irmão, quem montou foi Jesus, e como Jesus monta, olha irmão, a gente amans, a gente se enche de bondade, de mansidão, o senhor molhão, você era jumento também, é, aí Jesus, eu acho tão interessante, eu disse aos obreiros, eu digo assim, agora tem que ter cuidado, porque quando o jumento, foi entrando com Jesus, na cidade, aí com palmas na mão, saudando, dizendo, bendito que vem, nome do Senhor, bendito que vem, nome do Senhor, e jogavam, os tapetes, os mantos, e o jumentinho passava em cima, se o jumento fosse um, um de nós, e pensasse, está vendo aí, isso aí é para mim, eu disse que às vezes, o obreiro pensa assim, não é irmão, aí ele pensa, Jesus começa a dar mensagem a ele, Jesus começa a fazer prosperar a igreja, que ele toma conta, aí ele pensa que é ele, sabe, igual ele é, sou eu, eu sou tal, deixa Jesus descer, para tu ver, é, Jesus descer, e tu vira um jumento, igual aos outros, e tu fica em um jumento, igual aos outros, mas o Espírito Santo, está escrito, irmãos, que ele, coloca em nós, uma das características, do fruto do Espírito, que é, a bondade, amém irmão, bondade, pela obra do Evangelho, nos tornamos, recipientes, da bondade, de Deus, eu estou terminando, leia Colossenses, capítulo 3, e versículo 12, Colossenses 3 e 12, Revestimos, pois, como que irmãos? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de que irmãos? De benignidade, a versão atualizada, diz-lhe bondade, humildade, mansidão, e longanimidade, amém irmãos? Quem tem uma Bíblia atualizada aqui? Versão atualizada, como é que diz a senhora? Revestimos, pois, o eleito de Deus, santos e amados, eternos, eternos, a pedra de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Obrigado, meu irmão, de bondade, vestidos de bondade. Amém? quem diz, amém irmãos? Amém. As riquezas da graça de Deus foi o que nos gerou, o que gerou em nós a bondade divina. Em Romanos, Efésios 2, e 7, diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em que? Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo reconhecia a bondade dos irmãos em Roma e dizia, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós mesmo, que vós mesmo está cheios de bondade. Romanos 15 e 14. Não é? A gente encontra às vezes uma pessoa tão bondosa, não é verdade irmão? Mas se você souber a história dele, você vai ver que ele não era bom. Mas no Evangelho, Deus derramou a sua bondade. Deus deu a sua bondade. Amém? E por isso, ele se tornou uma pessoa assim. Que Deus nos ajude, irmãos. Que esses atributos morais de Deus sejam concedidos a nós. para que nós, quem olhe para nós, Jesus disse assim, quem vê a mim, foi o que Jesus disse, irmão? Quem vê a mim, vê ao Pai. Que o mundo olhe para nós e veja Deus. Amém? E me permita dizer, irmãos, eu sou pentecostal. Quantos crentes são pentecostal? Eu falo em línguas, quando o Espírito Santo me concede. Já fui usado em alguns dons, porque eu sei que foi descumprido. Mas, não é profetizando que a gente revela a Deus. Não é falando o livro que a gente revela a Deus. é nos nossos atos, no nosso caráter. Eu posso falar língua, profetizar, saltar, pular, gripar, cantar espiritual e o mundo não vê Deus em mim. Mas, quando eu tenho o caráter de Cristo em mim, o mundo pode ver Deus em mim. Ele pode ver a bondade. Amém? A bondade de Deus em mim. E essa bondade precisa, é necessário que ela se manifeste em nós. Amém, irmãos? se manifeste em nós. É ela que nos faz praticar bons atos até mesmo com aqueles que nos ferem e nos humilham e traz tristeza a nós. É esse atributo divino que nos faz essas coisas. Que dá a capacidade da gente perdoar quem nos faz o mal. Amém? Nos dá resistência. Resistência. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Uma pessoa me fez um mal tão grande, tão grande que eu não vou contar. E quando chegou a hora do pastor escolher as pessoas que iam ser consagradas, aí o pastor Leôncio citou o nome daquela pessoa que o pastor Leôncio estava quando ele me fez o mal. o pastor era muito inteligente e quando ele citou o nome dele para consagração a uma função importante da igreja ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim eu fiz. o que é que eu quis dizer? Pode ser. Eu já perdoei. O resto é o salário em nome de Jesus. Pode ser. Se o problema foi pessoal eu já perdoei. Se fosse um pecado não. Aí eu ia dizer o pastor Deus abençoe irmãos. Peça graça a Deus. O mundo precisa de pessoas que tenham vontade. A igreja está precisando de pessoas bondosas. Seu casamento está precisando que você seja um marido bom para sua esposa ou uma esposa bondosa para o seu marido. E Deus quer colocar pelo Espírito Santo essa qualidade esse atributo dentro de nós. Se somos filhos temos que imitar. Quem diz amém irmãos? Temos que imitar. Amém.